Olá, sejam bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo. Pois é, nós estamos a chegar aos The Game Awards, é já esta semana, portanto nós vamos fazer aqui as clássicas previsões que eu faço todos os anos de quem vai ganhar cada uma das categorias dos The Game Awards. Geralmente até tem sucesso, o ano passado correu ligeiramente mal, mas eu acho que este ano até nos vai correr bem. Então vamos lá começar aqui a fazer as nossas previsões. Vamos começar com a categoria Games for Impact. Ok, eu vou fazer como faço sempre, porque é a aposta e aquilo que eu acho que vai ganhar. Ou seja, a aposta, o que eu acho que vai ganhar e aquilo que eu gostava que fosse ganhar. Neste caso, eu gostava muito que ganhasse o A Memoir Blue, que é um jogo assim bastante importante neste aspecto do Games for Impact. Também, se não fosse importante, não seria nomeado. E eu aposto que vai ganhar ou A Memoir Blue ou As The Skulls, mas eu vou ter que escolher um. E eu até acho que vou dizer o As Dusk Falls. Vai ter que ser o As Dusk Falls e eu acho que é por causa da cena de ser da Microsoft. Mas eu gostava que fosse a Memoir Blue, mas eu acho que vai ser. Mas entre estes dois, vai ser entre estes dois, acho eu. Se calhar não vai, mas pronto. Melhor jogo de eSports. Então, eu aposto que vai ganhar Valorant. E eu gostava que ganhasse Valorant também. O Valorant tem se estado a crescer em popularidade. Também pode ganhar CSGO. Mas é assim, o Valorant tem crescido muito em popularidade. E este ano, por exemplo, na Lisboa Games Week, que sou a grande competição, o grande destaque foi o Valorant. Nesse caso houve CSGO. Portanto, acho que temos aqui uma viragem para o Valorant. E acho que por causa disso, Valorant. Best Ongoing. Ou seja, o melhor jogo que está a decorrer. Eu diria que vai ganhar, com a certeza absoluta, Genshin Impact. Porque é o Genshin Impact. E eu até gostava que ganhasse... Ih, não me matem, mas o Fortnite. E só digo isto porque eu voltei até a jogá-lo. E sem as constrações o jogo até é divertido. É um shooter. E eu consigo ganhar muita vez. Porque não tem as construtoras. E sem construtoras é bacana. Portanto, sim, basicamente. Temos agora o quê? Melhor adaptação. Melhor adaptação. Então temos aqui. O Lofos que vai ganhar. A melhor adaptação. O Urkane. O Urkane explodiu em popularidade. Explodiu em popularidade. E é uma decisão muito difícil para mim. O que eu gostava que ganhasse. Porque eu gostava tanto que ganhasse o Urkane. Como o Cyberpunk 2077. O Cyberpunk Edgerunners. Cyberpunk Edgerunners. Ou seja, estes dois são aqueles que eu gostava que ganhassem. Mas só pode ganhar um. Eu aposto que vai ganhar um Urkane. Mas para mim até gostava mais que ganhasse o seu. Saber Punk. Porque é o Saber Punk. Porque ele estava tão bom. Aquela série animada está mesmo muito bom. Saber Punk Edgerunners. Agora. Inovação e acessibilidade. Inovation and acessibilidade. Eu aposto no The Lost of the Sport 1. E também gostava que é que o The Lost of the Sport 1. Foi aqui uma grande inovação que eles fizeram em vários aspectos. Portanto, acho que é mais do que merecido. E tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Melhor arte. Melhor arte. Há aqui três grandes jogos que vão poder ganhar. Que é Scorn, Stray e Elden Ring. Eu até aposto que vai ganhar é o Scorn. Entre estes três. Estas três grandes apostas eu diria o Scorn. Se não vai ser o Elden Ring. Eu acho que o Stray. Provavelmente tem poucas hipóteses. Mas era o que eu gostava que ganhesse. Era o Stray. Eu acho a arte do Stray muito bonita. Mas o Scorn surpreendeu mais por causa da arte. Deu muito o que falar por causa da arte. E o Elden Ring é os fãs loucos pela Saiga Souls. São muito pouco parciais. São muito parciais. Aliás, são muito pouco imparciais. Portanto, não admiro nada que fique tipo Elden Ring a ganhar. Mas tudo bem. Melhor arte. Design. Neste caso, temos aqui vários jogos que podiam ganhar. E geralmente aqui, como temos um jogo de carros. Geralmente, os jogos de carros têm que ser uma coisa muito específica. Para ser nomeado é porque realmente teve bom. Então, eu até acho que vai ganhar o Gran Turismo 7. Mas eu gostava muito de ganhar ou o Gran Turismo 7. Lá está. Ou o God of War Ragnarok. Porque, pronto, é o God of War Ragnarok. E o som daquilo também está tudo muito bonito. É tão satisfatório o som das correntes. As correntes. Quando estamos a descer correntes. Eu juro que o som é tão satisfatório. Parece mesmo que são correntes a sério. Está muito bem feito o som. E está muito bem definido o som. Eu acho que, nesse aspecto, o quão satisfatório está feito o som. Merecia. Mas é claro, os jogos de carros são muito mais específicos. Muito mais detalhados. Principalmente quando é um simulador. Daí eu dizer o Gran Turismo 7. Melhor música. Só temos uma hipótese. É... Vai ganhar o God of War Ragnarok. E quero que ganhe o God of War Ragnarok. Nem temos outra hipótese. Barry McCreary é um compositor absurdamente fenomenal. Eu arrepiei-me da cabeça aos pés com a banda sonora do Barry McCreary. Com os motivos que ele mete dentro das músicas. Com a forma como ele constrói. Eu juro. É emoção pura. As composições de Barry McCreary. Portanto, tem que ser e tem que ser. Ponto final. Melhor narrativa. Ok. Eu acho que aqui, provavelmente, pode ganhar ou God of War Ragnarok ou A Plague Tale Requiem. Eu gostava muito de ganhar a God of War Ragnarok. Mas eu acho que até é capaz de ganhar uma Plague Tale. Tenho uma ligeira suspeita. Mas eu preferi muito que ganhasse o God of War. Tem uma narrativa flawless. Tem uma coisa brutal. Mas eu vou mesmo apostar no God of War. Vou mesmo meter aqui a ficha no God of War. É difícil de escolher um. Mas é entre estes dois, tipo, de qual é que poderá ganhar. Mas eu quero mesmo apostar no God of War Ragnarok. É assim a ficha que eu atiro. Vamos a falar do jogo mais aguardado. Eu quero apostar em The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Eu acho que é o que vai ganhar. É muito provável. E gostava que ganhasse The Resident Evil 4 Remake. Porque, pronto, eu jogo que eu estou à espera. Mas sim, eu acho que vai ser assim. Melhor é o jogo simulador barra estratégia. Eu quero apostar em Mario Plus Rabbids Parks of Hope. E também gostava que fosse o que ganhasse. Portanto, acho que é isto que nós temos aqui. Melhor VR. Temos então... Eu acho que vou dizer aqui sim já. Aposto que vai ganhar ou Bone Lab ou Among Us VR. Mas gostava muito que ganhasse o Bone Lab. Porque eu tenho visto muitos memes do Bone Lab. E aqui o jogo é super engraçado. Portanto, sim. Bone Lab ou Among Us VR. Mas eu então vou dizer-te que aposto que vai ganhar o Bone Lab. É. É muito difícil escolher entre o Bone Lab e o Among Us VR. Mas o Bone Lab. Melhor mobile. Eu aposto que ganhasse o Genshin Impact. Mas eu gostava que ganhasse o Marvel Snap. Porque foi um jogo que eu gostei bastante de jogar no BWAP. E até merece a cena. No multiplayer. Eu aposto que vai ganhar aqui um destes dois. Ou o Multiversos. Ou o Overwatch 2. E eu gostava mesmo é que ganhasse o Platoon 3. Mas eu aposto que vai ser ou o Overwatch 2 ou o Multiversos. E até diria que o Overwatch 2 é capaz de estar mais inclinado para ganhar. Mas depois temos o Multiversos que é uma permissa semi nova. Porque é aqui um Smash Bros da DC. E é muito complicado decidir. Vou deixar entre os dois. É um dos dois que ganha. Não consigo decidir aqui um dos dois. Mas vai ser um dos dois. Eu acho que sim. Melhor fighter. Opa. Eu quero apostar que vai ganhar ou o Sifu ou o Multiversos. É bem possível que seja um dos dois. Gostava que ganhasse o Multiversos. Porque foi um jogo até que eu achei bastante divertido de jogar. Mas entre agora entre estes dois que eu aposto que vão ser o Sifu ou o Multiversos. Eu até acho que vou ter que dizer o Sifu. Por causa da permissão de envelhecermos conforme morremos. Acho que vou dizer o Sifu. É uma coisa interessante e diferente. Um conceito interessante e diferente. Melhor debut indie. Ou seja, que é o melhor lance de estreia de indie. Ou seja, de um estúdio ou de algo assim. Eu vou apostar que vai ser ou o Stray ou o Vampire Survivor. Porque o Vampire Survivor anda assim muito na boca do mundo. Eu gostava muito que ganhasse o Stray. E agora entre estes dois eu aposto nos dois. Mas pá, não sei que rede de categorias é que eles vão encaixar aqui. Mas até... Stray. Vou apostar o Stray. Estou a ver na mesma. Mas pronto, vou querer dar o Stray e pronto. Melhor indie. Aposto e gosto no Stray. É Stray, Stray. E vai ser o Stray. Tem que ser o Stray. É o único que também está no meio do jogo do ano. É possível ser outro a ganhar o melhor indie. Portanto, sim. Stray. Melhor jogo de corridas e desporto. Temos aqui então a única opção que eu acho justa. Grande Turismo 7. Grande Turismo 7. Acho que vai ganhar o Grande Turismo 7. E gostava que ganhe-se o Grande Turismo 7. Melhor jogo de família. E eu aposto que vai ganhar o Lego Star Wars da Skywalker Saga. Mas gostava que ganhe-se o Splatoon 3. Mas eu acredito mesmo que vai ser o Lego Star Wars da Skywalker Saga a ganhar este troféuzinho. Este... Este... Prémio. Temos agora também... Melhor RPG. Eu aposto que vai ganhar o Elden Ring. É óbvio que vai ganhar o Elden Ring. E eu gostava que ganhe-se o Pokémon Legends of Seas. Porque eu gostei muito deste Pokémon. Foi aqui uma revolução no mundo dos Pokémon. Portanto, eu acho que até era merecido. Mas já sabemos que contra um Titã do tamanho de Elden Ring. Não vai acontecer. Melhor jogo de ação. Eu aposto em Bayonetta 3. Mas até gostava que ganhe-se o Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Porque foi um jogo que eu amei jogar. Foi com o Game Pass. E foi super divertido. Eu amei jogar o jogo com o Game Pass. Então, sim. Melhor da Ação ou Aventura. Um dia que a resposta é correta. God of War Ragnarok. God of War Ragnarok. Vai ganhar o God of War Ragnarok. E eu gostava que ganhe-se o God of War Ragnarok. Portanto, sim. Esta é a minha aposta. Vamos agora a melhor direção de jogo. É sim. Há três que eu aposto que podem ganhar. Que é Elden Ring. God of War Ragnarok. E Stray. Destes três, há provavelmente... Por vários motivos, a direção de jogo está aqui nomeada e pode ganhar. Eu gostava que ganhe-se o Stray. Porque eles merecem o jogo. Realmente foi mesmo brutal. Ou então até o God of War Ragnarok. Gostava que ganhe-se um dos dois. Mas eu aqui até acho que pode ganhar o Stray. Acho que é o que tem mais probabilidade de ganhar. Eu acho que são três que eu acho que podem ganhar. Mas o que tenho mais probabilidade é o Stray. Acho que vou fazer assim. Tipo, o circuitozinho do que tem mais probabilidade de ganhar. Por fim, jogo do ano. God of War Ragnarok. Quem pode ganhar God of War Ragnarok hoje em ano? Então temos aqui duas respostas possíveis. God of War Ragnarok ou Elden Ring. E vai ser a decisão mais difícil de sempre. E é quase impossível prever o que é que vai ganhar. Quase. Eu quero... Eu gostava muito que ganhe-se o God of War Ragnarok. Mas eu acho que vai ganhar o Elden Ring. Mas eu quero apostar no God of War Ragnarok. Porque eu quero dar sorte ao God of War Ragnarok. Então vou dizer que vai ser o God of War Ragnarok. Para mim, Elden Ring... É pá, é assim... O meu nome disse-me muito Elden Ring. Nem Série Souls. Portanto, por isso é que eu estou mais a torcer pelo God of War Ragnarok. Então eu vou comer para que estou a sério. E... Ah. É a minha aposta. God of War Ragnarok. E... Get that God of War Ragnarok. Foram estas as minhas previsões. No dia em que forem anunciados. Nós depois vamos fazer um comparativo também. Mais tarde. Daquilo que eu acertei ou não. Nos vencedores. Vamos reagir também. Em direto. Eu vou gravar as minhas reações em tempo real. E depois publicar as reações. Vou reagir aos grandes anúncios dos The Game Awards. Vai ser tudo publicado aqui. É o grande evento do ano dos videojogos. Diria eu. Então vai ser tudo publicado em tempo real. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram já sabem. Deixem o vosso like. Comentem-se, subscrevam ao canal. E ative o sininho das notificações. Até o próximo video. Eu sou ela. Até mais. E até mais.